A exploração sexual infantil e o roubo de cargas em rodovias goianas são os principais motivos de uma parceria entre Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar no Estado. O trabalho já começou, mas ainda há muito o que fazer em Goiás. A parceria entre a Polícia Rodoviária Federal e o Batalhão Rodoviário da Polícia Militar tem o objetivo de combater crimes que acontecem com frequência nas estradas, como roubo de cargas e prostituição infantil. Nesse momento nós vamos fazer uma integração da comunicação via rádio. A frequência de comunicação da Polícia Rodoviária Federal é diferente da frequência da Polícia Militar. Então nós estamos buscando uma integração dessa comunicação através de canais de rádio que possibilitem a comunicação direta da Polícia Rodoviária Federal com as unidades de Polícia Rodoviária Estadual. Então nós estamos buscando, em relação à prevenção e repressão da exploração sexual infantil, um trabalho também de parceria com o Ministério Público da Infância e da Juventude. Nós vamos desenvolver ações específicas localizadas onde há um levantamento preliminar dando conta dessa ocorrência. A integração entre as corporações vai dar agilidade ao trabalho e facilitar as ações. Qualquer pessoa pode denunciar. Para a denúncia nós temos aí o 198 do Batalhão Rodoviário, temos o 91 da Polícia Rodoviária Federal e também o 190. E a gente trabalha integral, melhor, de forma integrada. Então a comunicação agora mais próxima a qualquer um desses canais de comunicação vai permitir uma ação mais rápida da polícia. Obrigada. Obrigada.